Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira porque o técnico disse sim ao Flamengo. Marcos Braz deu uma entrevista ontem e abriu o jogo sobre viagem para Portugal e algumas outras coisas. Vou falar também sobre Everton Ribeiro que bateu o martelo sobre o seu futuro e sobre a eleição que rolou ontem no Flamengo para presidente do Conselho Deliberativo. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando sobre a eleição que rolou ontem no Flamengo, ontem teve a eleição do COD, que é o Conselho Deliberativo, é que vota patrocínio, vota ajustes financeiros, é tipo um centro de conselheiros e ali a galera sempre vota tudo que vai se passar no Flamengo. E quem ganhou foi o candidato do presidente Rodolfo Landim, seu Antônio Alcides, ele foi reeleito para a presidência do Conselho Deliberativo, foram 490 votos a favor para o seu Alcides contra 398 votos a favor do Ricardo Lomba, que era o candidato da oposição e teve aí dois votos nulos. Então, o seu Alcides aí, por mais três anos, será o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre Everton Ribeiro, o jogador aí bateu o martelo que não pretende sair do Flamengo agora. A situação do Everton Ribeiro é a seguinte, ele tem aí acumulado convocações para a seleção brasileira e ele está muito confiante que vai ser convocado para a Copa do Mundo, essa é a realidade. O Everton Ribeiro, ele está muito confiante que vai conseguir uma convocação que vai ir para a Copa do Mundo. Só que só tem uma, tipo assim, não é que só tem uma maneira, mas a maneira mais coerente dele ir para a Copa do Mundo, a melhor maneira dele ir para a Copa do Mundo é estando no Flamengo. O Flamengo é o maior clube do Brasil, é uma boa vitrine, onde ele pode mostrar o futebol dele e daí convencer o Tite de levá-lo à Copa do Mundo. Isso aí é a melhor forma dele conseguir. Sendo assim, sendo desse jeito, sendo dessa forma, sendo dessa maneira, ele pretende não sair do Flamengo agora, mesmo que chegue propostas do mundo árabe e tal, ele pretende continuar no Flamengo visando a Copa do Mundo. Só que, mano, se o Everton Ribeiro quer ir para a Copa do Mundo, beleza. Se ele quer continuar no Flamengo, beleza também. Agora, ele precisa melhorar o futebol dele. Mano, eu gosto demais do Everton Ribeiro, mas se a gente pegar aí as últimas partidas do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro está muito abaixo. Mas, na verdade, desde que ele foi convocado para a seleção, ele já voltou muito abaixo. Então, assim, quer ir para a Copa? Mano, eu acho top a ideia do Everton Ribeiro ir para a Copa. Acho maneiro mesmo, assim. Eu gosto muito do Everton Ribeiro, como eu estou dizendo aqui. Agora, ele precisa melhorar o futebol dele. Ele precisa evoluir o futebol dele. Ele precisa apresentar o melhor futebol do que ele já tem apresentado no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Galera, mudar de assunto aqui. Tem muita gente me perguntando sobre isso, sobre o sorteio do bolão. Fala, zoeiro, cadê o sorteio? Eu estou devendo três sorteios para vocês. Estou devendo o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Inter. Eu não esqueci. Só que, cara, eu estou começando agora. Eu cheguei em casa, eu estou resolvendo algumas coisas, tenho uma reunião agora e tal. Eu não esqueci, eu vou fazer, tá? Provavelmente amanhã. Hoje também eu não vou conseguir fazer, porque hoje eu vou viajar para a campus. Mas amanhã eu vou estar lá em campus, eu vou fazer esses sorteios. De verdade, galera, eu não esqueci. É só porque estou numa correria, estou vendo para poder reformar aqui o cenário e tal. Está tendo toda uma correria e por isso que eu não fiz ainda. Mas fique em paz, você que acertou o palpite lá no nosso aplicativo, no jogo do Corinthians, no jogo do Ceará e no jogo do Internacional, vai ter o sorteio. Eu vou fazer para vocês, beleza? Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre técnico, porque Marcos Braz abriu o jogo ontem nesse quesito. Ele conversou com o Gustavo Henrique dando choque e agora de manhã saiu a informação de que o Carlos Carvalhal deu sinal verde. Carlos Carvalhal dá sinal verde ao Flamengo que programa viagem para viajar para a Europa para conversar com o Braga. A situação é a seguinte, tem dois técnicos aí na mira do Flamengo, o Carvalhal e o Vitor Pereira. A situação dos dois é praticamente a mesma, só que do Vitor é melhorzinho um pouquinho. O São do Carvalhal é a seguinte, faz uma boa campanha lá no Braga. Ah, Flamengo, tá maluco? O Braga perdeu aí, é o quarto colocado, mas o Braga é a quarta força do futebol português. Tem o Sport, o Porto, o Benfica e o Braga. Tipo assim, eles perderam para o Porto agora, por 1x0, mas perderam com o time Sub-21. Acho que tinha sete jogadores do Sub-21, o time totalmente quebrado e esfalcado. É um bom técnico. E a situação é a seguinte, ele quer vir para o Flamengo. Ele já disse sim ao Flamengo e deu sinal verde, inclusive, se caso chegar a proposta do Flamengo, para o Braga negociar ele com o Flamengo. E a situação do Vitor Pereira, ele tá lá no Fenerbahçe da Turquia, e o Fenerbahçe tá estudando, assim, veementemente a possibilidade de demitir o Vitor Pereira. O que o Marcos Braz, ele falou ontem com o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique perguntou por nome, ele falou que não, não pode dar o nome, para não atrapalhar a negociação. Isso tá no canal Gustavo Henrique dando choque, ele fez uma live ontem lá na eleição. Ele falou, não, não posso dar o nome para não atrapalhar a negociação. Então, o que a gente acredita é, já tem uma negociação com alguém, já tem uma negociação com um técnico, ponto. Depois o Gustavo perguntou para ele, mas e aí, você vai lá para a Europa quando? Ele falou, ó, tive que botar casaco na mala porque lá tá fazendo frio. Então, assim, a gente já sabe, ele já deixou claro que tem um nome, ele já deixou claro que tem um nome, que o Flamengo tá negociando com um nome, e já deixou claro que nos próximos dias ele tá viajando para a Europa para poder negociar pessoalmente com esse nome, cujo o Flamengo escolheu. Marcos Braz também ontem garantiu que um novo técnico vai chegar antes do início da temporada. E ele falou que o Flamengo nunca tem tempo para sentar com calma e escolher o nome. Ele falou, cara, é sempre jogo em três em três dias, quando você demite um técnico, você tem que contratar logo outro, porque é meio que trocar a roda do carro com o carro andando. Agora a gente tá com tempo, então a gente vai usar esse tempo a nosso favor, a gente vai aproveitar esse tempo a nosso favor. E daí ele tranquilizou a nação rubro-negro, dizendo que o Flamengo não está parado. Porque tem muita gente que tá agoniado, com razão, né? Tem muita gente que tá agoniado porque, cara, tipo assim, vai passando os dias, né, mano? Semana que vem já é o Natal, não é isso? Sexta-feira já é o Natal, mano, semana que vem. Então, tipo, semana que vem já vai ter o Natal e tal. Os dias vão passando, a gente, obviamente, vai ficando preocupado, vai ficando agoniado. Isso aí é normal. Isso aí é extremamente normal. E a gente não vê o nome chegar, mano. Então, mas ele falou que sim, que o Flamengo tá trabalhando, que já tem o nome, ele não deu o nome pra não estragar a negociação. Também falou que vai viajar pra Europa pra resolver isso nos próximos dias, beleza? Rapaziada, queria saber de vocês. Você acha que o Flamengo deve continuar com o Everton Ribeiro? Coloca nos comentários. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Quero saber o que vocês acham disso. O de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho. O seu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo aqui no canal, ele é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Quer passar o Natal trajadão de Flamengo? Camisa, calça, bermuda, todos os produtos oficiais do Flamengo, você encontra na loja Nação de Brunegra da Rodoviária, que entrega em todo o Brasil e atendem por WhatsApp. Só chamar no zap, 219-9864-6665. Chama lá, fala que viu aqui no Flazueiro. E, mano, tua peça vai chegar, você passar o Natal trajado de Flamengo, beleza? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Valeu e é nóis.